Eu sou Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vivemos a grande expectativa de conhecermos a tocha olímpica, aquela que vai percorrer o Brasil para todos os brasileiros, integrando o país. Os jogos pertencem ao Brasil e hoje nós vamos conhecer a tocha em que 12 mil brasileiros estarão carregando. Um abraço a todos.